sim só eles estão com a mesma skin vou fingir olha só ó já dei capa já bora cuidado tem capa aqui já mano o zulu só da full vermelho toma o 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